De um lado, o grave do violoncelo. Do outro, o agudo do canto lírico. O Instituto Gustav Ritter funciona neste prédio estilo art deco em Campinas. E daqui saem todos os sons imagináveis. Da flauta para o chorinho. Tem aulas individuais e em grupo. Nesse dueto de violão e trompete, uma demonstração do talento dos professores. O José conta que é autodidata, só fez aula depois dos 30 anos. E hoje, ensina. É um desafio, um prazer. Porque o nosso objetivo é ver o aluno lá na frente, bem caminhado, tocando bem. Então, quando a gente pega um aluno aí do nada, e daí uns anos a gente vê ele tocando, despontando aí na vida, para a gente é um prazer. A Maria Fernanda é uma das alunas que chegaram por último. Ela antes só cantava no banheiro, bem escondida. Agora eu tenho mais técnica, porque eu não era muito boa, e eu também não sou muito boa ainda em segurar o ar nas notas, aí eu tô aprendendo. Agora você já tá cantando por umas 10, 15 pessoas? Infelizmente, sim. Por quê, infelizmente? Tem vergonha? É. O colégio está com inscrições abertas para os cursos de música. São mais de 10 instrumentos, incluindo guitarra, bateria. Vão ser oferecidas vagas também para participar da orquestra. Os candidatos devem ter mais de 9 anos de idade, e a seleção é feita em 3 etapas, tudo no mesmo dia. Primeiro eles passam por uma prova prática, depois a prova teórica, e por fim, um teste de percepção auditiva. São vagas para quem já tem a familiaridade com a música, que tem noção. Não são vagas para pessoas que queiram começar hoje, por exemplo. São pessoas que hoje tocam em casa, em orquestras, em banda, ou são alunos da faculdade, que queiram especializar especificamente em um instrumento.